Em Parintins, o Conselho Tutelar fez um balanço das ações desenvolvidas durante o final de ano no município. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim Tempo, bom dia Manaus. Nós estamos aqui no Conselho Tutelar de Parintins, no centro da cidade. O conselheiro Marcos Azevedo foi um dos plantonistas na festa da virada de ano aqui em Parintins e ele conversa conosco. Ele fala como é que foi o trabalho, se aconteceram, se houve o registro de muitas ocorrências aqui em Parintins. Bom dia, conselheiro. Bom dia, Tadeu. Bom dia, meu povo do Amazonas. Em Parintins foi uma grande festa, como em todos os municípios, mas foi muito tranquilo. Que sempre o Conselho Tutelar é chamado justamente por uma pessoa do próprio bar que está bebendo nesse bar, dizendo que tem uma criança ou um adolescente com pai e mãe. Isso aí ocorreu aqui em Parintins, mas foi tranquilo, se houve ocorrências grandiosas, Tadeu. Na Praça Digital, vocês chegaram a identificar também a presença de crianças? Identificamos. Esse ano parece que foi o ano que mais a família trouxe as crianças para o Réveillon. Mas passou da meia-noite, passou os fogos, aí nós começamos a orientar todos os pais que estavam com suas crianças para voltar. E nós fizemos um trabalho legal de orientação e os pais começaram a sair do movimento com as crianças. Muito obrigado ao conselheiro Marcos Azeveiro. Portanto, graças a Deus, não tivemos grandes ocorrências, apenas, como ele disse, ocorrências rotineiras envolvendo as crianças, adolescentes. O conselho trabalhou a rede de proteção à criança e ao adolescente e funcionou a contento aqui no município de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. O prefeito de Manaus assinou um decreto que implementa a centralização de serviços compartilhados. A medida visa diminuir os gastos públicos para que sejam destinados a outros investimentos. A medida vincula a gestão dos serviços das secretarias municipais à Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão. O decreto assinado nesta quarta-feira faz parte da campanha Planejamento Estratégico Manaus 2030. O objetivo do decreto é diminuir os gastos públicos para que eles sejam direcionados para outras áreas de investimentos. A meta é que até 2020 a Prefeitura de Manaus não tenha mais nenhum tipo de dívida. O ajuste fiscal que se seguiu a nossa posse em 2013, quando Manaus devia 347 milhões de reais, nós pagamos tudo. O serviço já vem sendo feito na gestão dos contratos de contas públicas de água, energia, telefonia móvel e fixa e combustíveis. Serviços que antes tinham contrato para cada secretaria municipal, agora passam a ter um contrato concentrado na SEMAD. Como órgão centralizador, a Secretaria de Administração vai poder padronizar e normatizar todos os serviços comuns, como limpeza, segurança patrimonial, manutenção em refrigeração elétrica e hidráulica, cabendo aos demais órgãos a responsabilidade no controle de suas cotas. E nós fizemos uma caminhada que visa a fazer uma Manaus superavitária, dívida zero em dezembro de 2020. Estacionar em frente de garagens é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito, mas infelizmente essa é uma prática comum em Manaus e a Justiça do Amazonas condenou em uma decisão inédita no Estado o motorista pela falta de educação no trânsito. A cena é comum em Manaus. Os motoristas não respeitam a proibição de estacionar em frente às garagens. Baseado no artigo 181 do CTB, é uma inflação média, então ela vai custar quatro pontos para o condutor do veículo e o valor está em torno de R$ 130,00. O problema é que somente o agente de trânsito pode lavrar a multa. Foto ou vídeo feito pelo dono da garagem interditada não serve para a aplicação da punição de trânsito. Foi por isso que esse advogado entrou na Justiça. Ele desistiu de conversar com os motoristas infratores. Mas infelizmente começou a haver confronto, confronto verbal e eu temi por um confronto físico, então eu parei de fazer esse procedimento. Ele já moveu 27 ações contra motoristas que insistem em estacionar na garagem dele. Em um dos casos, a Justiça condenou o condutor por dano moral ao advogado. Primeiro, é conseguir a punição da pessoa que fez isso, porque ela demonstrou ser uma pessoa totalmente deseducada. Segundo, mostrar para a sociedade que você precisa evoluir no sentido de respeitar os direitos das pessoas. Em terceiro, ajudar uma instituição de caridade. Qualquer pessoa pode entrar na Justiça. Para isso, basta registrar que o carro está atrapalhando a passagem. Pega um celular, faz-se a foto ou um vídeo e também mostra que ele está interditando a garagem. E com essas provas, basta procurar um juizado especial e fazer o relato do caso. O julgamento não leva muito tempo. Em média, em um ano, o infrator é sentenciado e, muito provavelmente, não volta a cometer a mesma infração. 2019 é o ano dos concursos públicos. Estão disponíveis mais de 4 mil vagas em diversos setores. Em busca de estabilidade financeira, muitos amazonenses se preparam para disputar uma delas. Emerson, há mais de um ano, estuda para o concurso da Polícia Civil. Só na cabine de estudos, ele passa quatro horas mergulhado nos livros. A gente faz, em média, hoje, quatro horas de estudo em cabines de estudo, que é para revisar, para que o conteúdo fique mais... É uma revisão, assim, para memorizar melhor o conteúdo. O Amazonas tem mais de 4 mil vagas em concursos para 2019, fora os processos seletivos. Os salários ultrapassam os 9 mil reais. Neste cursinho, os alunos estão em um nível avançado de estudos. São mais de mil alunos em cabines individuais e mais de 10 mil alunos estudando apenas pela internet. Tem muito aluno que prefere estudar em casa. São as mesmas aulas, as nossas aulas são gravadas nas salas de aula e também colocadas na forma online. O professor Herbert Tacano garante que, mesmo estudando pela internet, se houver concentração e disciplina, o aluno pode obter bons resultados. Muita determinação, muito comprometimento mesmo. O pessoal chega aqui de manhã, sai daqui à noite, passa o dia todo estudando, passa por problemas em casa, passa por problemas familiares. É importante a determinação e ter a certeza absoluta que está no caminho certo, ter certeza do que quer. Daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, e Márcia Lasmar já está no estúdio do programa para falar com a gente ao vivo. Bom dia, Márcia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia a todo mundo que está acompanhando aqui as notícias do nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouco, às 10h50, tem programa agora. E a gente vai trazer a notícia de mais um preso envolvido na morte do vigilante Celso, de 49 anos. Você lembra que a gente trouxe aqui no nosso programa da Comunidade? Ele estava fazendo a vigilância de um mercadinho, quando esse mercadinho foi invadido por assaltantes e ele acabou morrendo com um tiro na nuca. Ainda tinha um para ser preso, outros envolvidos já foram presos pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. E esse último vai ser apresentado e a gente vai trazer os detalhes aqui no nosso programa da Comunidade. A gente também vai trazer para você que um rapaz foi preso depois de apanhar da população. Foi na zona sul da cidade. Você está acompanhando as imagens aí? Ele tinha roubado o celular de uma mulher e foi perseguido por um grupo de pessoas indignadas com os constantes assaltos, com a constante violência que todos têm sofrido e acabou agredindo o homem que foi preso. Você está acompanhando aí os detalhes da prisão dele. A gente também vai trazer notícias lá da colônia Antônio Aleixo. Um homem foi preso depois de molestar uma criança de 7 anos de idade. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho às 10h50. O programa da Comunidade vai começar 10h50. Eu espero você. Gabriela. Muito obrigada, Márcia, pelas suas informações. Obrigada. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo, no Facebook, no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso número no WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.